Vítor, aqui, boa noite, tudo bem? Pensando na próxima partida diante do Juventude, é uma viagem desgastante, um local difícil o acesso. Qual time você pretende levar para a terça-feira e como trabalhar esse elenco sem perder pontos fora de casa? É um local difícil o acesso, mas nós não vamos a pé, não. Não vamos a pé, nem vamos subir nenhuma montanha, acho eu, senão deixo-os aqui todos. Não há dúvida que vou ter que... Mas eu não sou muito de deixar os jogadores, eu não sou muito de deixar... Eu gosto de criar um espírito... Eu não gosto de ter jogadores só para terminar os jogos. Nós só somos uma equipa e viajamos juntos e apoiamos juntos. Mesmo que sejam jogadores já com estatuto, eu acho que eles têm que acompanhar a equipa. Se for preciso, se houver necessidade, têm que entrar. Alguns vão ter que jogar de início. E porque os outros, quando estão de fora, também os apoiam. Também tem muita gente de fora que vê se o espírito da equipa no banco, vê se o espírito de uma equipa. Vê se o espírito de uma equipa no banco. Nós estamos todos... E eu gosto de promover esse espírito. Não é, olha, para lá, porque a viagem é longa e é lá no meio do mato, ou lá no meio de coisa e já não vai. Este e este e este não vão porque... Pronto, porque não gosto muito disso, não é? É claro, só em... Se estivermos a falar de uma final, o jogo seguinte é uma final, aí... Aí até sou capaz de deixar alguns. A única vez que deixei os jogadores de fora foi contra o Palmeiras. Quando cheguei cá, estavam todos com gripe. Estavam todos com gripe. Aqueles que eu deixei para preservar, chegar cá, estavam todos jogantes. Portanto, saiu exatamente ao contrário. Quando lá fomos, estávamos todos em situação... Pronto, foi o que foi. Portanto, vai ser assim. Tudo na viagem. E depois, tudo para cá outra vez.